E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar como você desativar esses panos de fundo animado aqui na tela de bloqueio do seu aparelho. Toda vez que ele bloquear, você ligar o dispositivo, ele sempre vai estar trocando de papel de parede. Nesse vídeo, eu quero mostrar como você desativar isso aqui no seu M53. Então, bora lá para mais um vídeo. Bom galera, aqui no seu aparelho, para você desativar esse recurso, basta você segurar o dedo em um local onde não tem nada. E vai aparecer dessa forma. Você vai clicar aqui, papel de parede e estilo. Você dá um clique nessa opção. Ele vem para essa tela, onde você vai clicar aqui, procurar meus papéis de parede. Você vai clicar. Aqui vai aparecer no seu dispositivo, papel de parede. Você vai descer lá embaixo. E aqui galera, vai ter serviço. Serviço de papel de parede. Você vai clicar aqui, nessa opção. E ele vai te jogar para essa tela, beleza? E aqui, tela de bloqueio dinâmica. Está ativado. É por isso que ele fica alterando ali o papel de parede do seu dispositivo. Inclusive, se você clica aqui em configurações, ele vai te mostrar, deixa eu clicar aqui, os que estão sendo exibidos. No meu caso, está ativado esse paisagem. Ele fica toda hora exibindo o de paisagem. Até se tiver outro aqui, é o que ele vai exibir o pacote que eu baixei. Certo? Mas enfim galera, para você desativar, basta você colocar em nenhuma e clicar em aplicar. E aí, olha só. Fiz isso. Agora, ele fica no papel de parede que estava antes, que eu tinha deixado. E não altera mais, certo? Vocês podem ver, não alterou mais. Beleza? E é basicamente isso para você desativar. Só que um detalhe, quando você ativou esse recurso, ele até baixou um pack no seu dispositivo. Eu quero mostrar também como você remover e desinstalar esse pack que ele baixou. Então, você vai clicar aqui, vai clicar aqui nesse engrenagem de configurações. E vai clicar aqui em cima, nesses três pontinhos. E tem a opção de desinstalar, caso você queira remover seu dispositivo mesmo para o completo. Você clica em desinstalar. Ele vai, no caso pessoal, você vai marcar o pack que você, tipo, no meu caso, eu tinha só mesmo baixado esse daqui, que ele estava rodando o meu aparelho. Então, eu vou marcar ele para excluir. Se você já até usou vários outros, vai ter aqui um monte. Então, já marcado e baixado. Você marca todos que você tinha baixado e estava usando. No meu caso, eu tinha baixado um, certo? Então, eu seleciono ele e vou desinstalar. Ele remover esse pack como dispositivo. Até para liberar espaço. E pronto. Colocou nenhum aqui e aplicou e já era, pessoal. Ele já não está mais no sapé de parede dinâmico, animado, certo? Então, esse é o processo. Basicamente é isso. Tchau, tchau. Tchau.